Vamos ver se eles vão se gostar? Amigos! Ai, que bonitinho! E aí, família Elos? Gente, olha aqui, todo mundo que está aqui. A gente tem um animalzinho aqui, ó. Que animal deu seu? Liza. Coelho! Não, sapo. É porque é rabbit em inglês, hein? Ah, nossa! A Luísa falou que ela está falando pra mim. Tá. Ô, gente, vocês sabiam que tem um novo bicho na ela? Além do Nicola? Vocês sabiam? Ó, eu tinha um gamba aqui ontem, mas não foi uma... Gamba? É, eu também vi, não foi legal, não. E os bombeiros tiveram que vim salvar eles. Não, foi uma tour, né? Foi uma tour. A gente esqueceu de gravar. Umas lagartis, umas baratas aqui também. É. Aqui é um verdadeiro zoológico, né? Aquele negócio. Bicho atrai bicho. Por isso que a gente tem tantos animais aqui, né, Nicola? Ô, já teve até cobra aqui, vocês lembram? O quê? O quê? Que bicho atrai bicho. Por isso que a gente tá com mais... Ai, nossa, isso foi. Ó, então é isso. Se vocês quiserem ver o coelho que a gente vai mostrar, né? Se inscrevam no canal, deixem muito like e comentem aqui quais animais vocês querem aqui na ELO. Qual você quer, Niga? Ô, eu sei quais eu não quero. Tipo, o Nicolas já... Ô, gente, mas o que que é isso? E você, Brenda? Um cavalo. Acho que não é uma boa ideia. Eu queria um saco. Você vai cuidar? Eu queria um tubarão. Vai dar já ter. Ai! Vamos lá, então, ver o coelho. Por que que eu tô fazendo o coelho? Vamos lá ver o coelho. Vai, Alinha. Ó, assumi esse ideia, ó. Vamos lá ver o coelho, então. Chegamos aqui no coelhinho. Gente, o coelho tem nome? Já passamos? Sapo. Sapo. Ele chama sapo, não? Eu acho que a gente podia colocar o nome dele de sapo, já que a Luísa chamou ele de rabbit. Rabbit. Porque a gente tem um papo que chama porco, né? Um coelho que chama sapo, ia ser da hora. Eu acho legal. Rabbit. Gente, olha que trenzinho mais fofo. Fala sério. Olha ele que saltando. Ele tá comendo o capim. Você acha que numa corrida, Jade, entre você e o coelho, quem ganha? Eu com certeza. Sério? Ai, que gostoso. Nunca. Nunca. Eu não me garanto não. Mãe, o pelinho dele, velho, é muito lisinho. Ai, que coisinha, mãe. Ai, Nicola. As criaturas. Tá vendo? É por isso que eu não gosto desses animais aqui, Nyle. Ai, cichinho, olha. Que neném você é. Você é um nenencinho. Vamos alimentar o sapo? E ele pula igualzinho um sapo, gente. Eu acho que tem que ser chamado de sapo. Faz tanto sentido. Ó, você pegou uma cenoura, né, Lu? Eu peguei uma cenoura pra ele, mas ele tá gostando da grama. Vai ver, ele é vegetal. Se bem que cenoura não é carne. Não é que ele engorda a bola? Ih, se ele não quer cenoura não, Luísa. Tu vai ficar muito lindo. Mas também, né, olha a cenoura que você pegou pro bichinho. Nem eu ia querer essa cenoura. É que tava lá com ele, coitadinho. Eu boto comprar outra cenoura pra ele. Por favor. Pra alimentar o coelho até agora. Mas eu acho que vai ser muito mais interessante a gente proporcionar um encontro, né, do porco. Que vocês conhecem, que é o mascote já aqui do canal. Com o sapo. Com o sapo. Gostei do nome. Com o sapo. Vamos ver se eles vão se gostar. Amigos. Amigos. Ai, que bonitinho. Ó, ela abriu o bico. Que isso? Ai, ai. Eu falo, eu tô indo. Gente, deixa eu falar. Esse pato não gosta de mim. Ele abre o bico assim pra mim quando eu vejo. Ô, Luísa, tá com medo. Ó, o coelho. É o doido. Eu tô se acompanhando. Gente, se a gente colocasse os dois pra tentar interagir no chão? Mas vamos na sombra? Vamos na sombra, tá? Tá bom. Mas vocês viram o encontro de três animais? Não, mas ele tem maneiro. Pato, coelho e unicorns. O que será que eles fazem? Será que eles vão se gostar? Ai, que bonitinho. Ai, ela é picada. Não, calma, gente. Gente, ela é louco. Não, ela só se comprimentou, mas não rolou nada, não, gente. Não rolou nada. Comprimentou, é? Como é que é? Comprimentou. Ô, gente, eu acho melhor por segurança a gente manter os dois separados, né, porco. Porco, não. Não vou deixar você chegar até o meu quarto. É, vamos botar você pra nadar, tá bom? Tá vendo? Ele tá subindo a escada pra ir nadar, entendeu? Ele é assim, independente. Ele tá dando um gelo no coelhinho, não quis topo. Tá indo nadar. E é isso, né, porco? Eu te entendo, tá mó calor. Iamos levar o coelhinho pra conhecer o que, Brenin? O estúdio. O estúdio da Ellen, né? Pra ele ver, né? Porque aqui é o local onde a gente mais grava o estúdio da Ellen. Exatamente. Então nada melhor do que eu quero. Eu posso falar uma coisa? Eu acho que se ele fizer cocô, é porque ele realmente gostou. Do estúdio? É. É um sinal de aprovação. É. Sim, eu já tive coelho. E tipo, ele cagava muito em mim. Ou seja, eu acho que ele gostava muito de mim. Ah, ele faz cocô no que ele gosta. É. O contrário, né? Não, é isso. Às vezes ele odeia. Ele se sente à vontade pra fazer as suas necessidades. Intimidade. Intimidade. Quando eu gosto de algum lugar, eu faço cocô no lugar. É? É. Quando eu for na sua casa, se eu gostar, eu vou usar seu banheiro. Ah, eu concordo com essa análise aí. Me lembra de não te chamar pra jantar lá em casa. Mas assim, é porque o coelhinho, ele conheceu a parte lá de fora, né, gente? Parece que ele gostou bastante da grama, do campo. E agora a gente vai mostrar pra ele onde a gente grava, né? O estúdio é a parte principal, assim, da casa. A parte mais, assim, emocionante. E que ele vai conviver também, porque agora ele faz parte da família. É verdade. E agora ele pode gravar muito. Então, vamos lá mostrar. Vamos ver se ele vai cagar ou não. Fecha de qualidade. Vamos no estúdio. Ó, vamos deixar ele no chão. Vamos ver, deixar ele explorar. Primeiros passos. Pronto. Acho que ele tá cheirando ainda. Ó, tá conhecendo. Tá conhecendo. Ele tá mais tímido do que na grama, né? É, ele tá tipo assim, pra qual lado é o que? Ele já conhece, né? Pra qual lado é o que? Ele tá procurando, acho que, uma grama pra comer. Pode explorar, Feire, vai. Todo o seu. Bem-vindo. Ah, ele pulou muito. Não, ele tá querendo ir embora. Sabe o que eu amo chorinho? É que ele prefere a grama. É, né? É porque é um ambiente muito forte. Ó lá, ele já tá arrumando, já tá andando um pouquinho mais. Gente, ele machucou. Que, Niko? Ó, o olho dele ficou aqui fora. Nossa, é uma gravação, Niko. O olho dele é tamanho dele. Mostra isso pra ele. Aí depois dos trens de gravação some, a gente não sabe. Sumiu, eu acho que ele é... Sumiu o... Ai, Niko. Cadê o coelho? Ai, que susto. Achei que eu tinha te perdido. Olha lá. Olha lá. Ainda na luz do dia. Gente, ele tá explorando mesmo. Oi. E ele tá ficando mais à vontade, né? Ele tá acelerando muito mais. Tá andando mais rápido. Ele vai chamar sapo? Eu acho um ótimo nome. Acho que a Jade arrasou, né? E deu certo, ele pula um sapo, o rabbit, que é um sapo, é coelho inglês, entendeu? Então, tem toda análise, né? Olha aí. Você gostou de chamar sapo? Quase cocô nela. Mas, gente, eu acho que ele gostou. Ele não fez cocô no história. Mas, ele segurou bastante. Onde ele vai fazer, Niko? Você pode ter certeza. O coelho de pelúcia pra ele, será que ele vai gostar? Esse é o urso de pelúcia. Esse é o coelho. Ó, cheirou. É, e virou pro ar. Ele não gostou do urso, não. É coelho. É, do coelho. Isso ou não? O dia daí já foi um presente meu de aniversário de namoro, você acredita? E você dando pro coelho? Ah, ele vai dar maior valor. Ah, gente, eu acho que ele gostou. Ele está pronto pra fazer parte da nossa família. A gente já pode botar ele aqui no painel. Ah, a gente já tem a água. Podia ter o rostinho dele aqui, do porco também. Porque são da ela agora, entendeu? Exatamente. Ó, já mostramos o estúdio, mostramos um pouquinho da casa. E agora a gente vai deixar o coelho, barra sapo. Enfim, se vocês tiverem sugestões, né, de nome. É sapo, eu acho que é sapo. Eu amei sapo também, eu amei. Por mim fica sapo. Deixa o like aí se vocês acharam um sapo legal. Sim. E se tiverem outra sugestão, né, vai que alguma coisa bomba. Boa. É, a gente pode virar uma fazenda ela. Eu acho. Olha o tamanho de grama aqui. Nossa, mas que fala azar. Vamos deixar a sugestão de nome pra esse bicho aqui também. Chama Luísa. Muito legal, Luísa. Que vocês acham? Ela que me acordou que é um bicho. Para de tigar, Luísa. Ó, então nós vamos deixar ele aqui explorar a casa sozinho, né. Sai da minha mão. Afinal, é o seu novo lar. E é isso, gente. A gente espera de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo muito grande. Tchau. Um beijo. E até a próxima. Irima, pão. Tchau. 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 Tchau.